Conta essa história aí, brother. É Copa do Mundo. Eu vou fazer você odiar a Suíça. Vamos lá. Esse ano é um ano triste pra mim, Vitor Sá. Ah, liga. É um ano triste. É um ano de Série B. Ah, é verdade. Série B. Eu sou um homem gremista. É verdade. Um homem sofrido. Um homem aí... Que tá aí na luta, né? É. Eu tenho um lugar de fala na tristeza. Mas... Mas não é isso que vai me carregar. Essa não é minha energia motora. Minha energia motora é a alegria que eu posso ter apostando. Olha só, Alexandre. Então, mesmo com o Grêmio na Série B. Mesmo você, o cara que viu o Grêmio perder pra Napolina já na Série B em outros momentos... Você acha que tem como ser feliz. E de que maneira, Alexandre? Tem como seguindo o Jeromel no Instagram e também apostando na KTO. Melhor site aposta. Melhor que tem. Já usei todos os outros. Ah, é? Todos horríveis. Todos ruins. Muito ruins. Ah, é horrível. Entendi. É a pior coisa que tem. Na KTO é maravilhoso. Porque é fácil de colocar o dinheiro. Fácil de tirar o dinheiro. Se tiver alguma dúvida, manda no Instagram dos caras. KTO Underline Brasil. O pessoal responde na hora. Não tem softball, né? Bem importante frisar. Cara, tem tudo que é esporte. Cara, tem muito esporte. Tem muito esporte. Uma lista gigante. Uma lista gigante. Se você é fã da NBA, da NFL, do UFC. Cara, tem tudo. E não é só quem vai ganhar. Às vezes tem que ir round. Ah, é verdade. Tem muita variável. Knockout, finalização. Ou quem vai fazer o gol. Ou que vai acabar o primeiro tempo. Pode apostar às vezes no meio. Cara, é divertidíssimo. Isso que eu ia falar. É divertido a ponto de não ser apenas uma forma de você ganhar um dinheiro. Que também é. Mas também é uma forma de você curtir o jogo com seus amigos ali. E ficar bem mais maneiro de você assistir. Esse ano, em Série B, eu vou apostar em todos os jogos do Grêmio. Contra ou a favor? A favor. A gente tem um cupom de freebet, que é HPB. Hum. História para os brothers. Ou seja, se você nunca usou a KTO, ou um amigo seu não usou, ele pode usar na primeira vez para fazer a primeira aposta e ganhar 20% em cima da primeira aposta. A aposta, desculpa. Aposta. Não, aposta. Ele viu uma aposta aqui atrás de mim. Se você colocar 100 reais, você ganha 20, fica com 120 para essa primeira aposta. Então, me acompanha nessa jornada. Força, Jeromel. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Quando é país europeu, a gente fica muito mais confortável. Porque todo mundo sabe que se tem uma coisa que nós temos certeza é que a água é molhada, o fogo queima e a Europa está devendo. Mas a Suíça também? Pois é, Alexandre, porque a Suíça não parece, né? Tem um chocolate irado lá, né? Tem, tem. Ou é bélgica também. Também tem. Também, né? É famoso também. É, porque eu já comi um chocolate belga e fiquei de cara até hoje, eu procuro esse chocolate assim, é muito absurdo. Mas, Alexandre, eu não quero aqui puxar saco de europeu, eu quero aqui atacá-los. Atacá-los de forma injusta, da forma correta de se atacar europeu. Antes de qualquer coisa, o ouvinte que está conhecendo o podcast, agora, chegou tarde. Deu morro. Os melhores episódios já foram, agora é só decadência. Aí, o Vitor, a gente não tem mais energia. É, já acabou, já. Já deu. A gente está pensando até em mudar o formato. É, verdade. Mas a gente vai falar sobre isso, eu comento. Exatamente. De qualquer forma, não é hora de lamentar, né? É hora de pedir inscritos. É verdade. Assina o canal. O cara é o mestre do marketing digital. Arraspa assim, mas a gente me encontra no webinário. Entendi, Alexandre. Tem mais uma outra coisa que é importante também para avisar o ouvinte, que a gente está brincando, tá? Esse episódio aqui, essa série, que a KTO estava trazendo junto com a gente, o beijo para a KTO, melhor site de aposta que existe. O único. É, o único também. É que o lance é que a gente não odeia de verdade. A gente odeia durante a Copa. Acabou a Copa, a gente para de odiar. E para assim, muita gente não sabe, né? Se você quiser assistir um joguinho da Copa, tomando a cervejinha, comendo ali aquela calabrezinha maravilhosa. Deleza. Deleza. E aí você quer chegar na mesa e puxar uma intelectualidade aleatória do nada, você tem que assistir esses episódios para você falar, pô, sabia que a Tunísia fez isso aqui, isso aqui, isso aqui? Caralho, vagabundo, sabe da Tunísia que porra é? Entendeu? A ideia é essa. E hoje, o nosso episódio é sobre a Suíça, que parece ser boazinha, mas está devendo no cartório é para o tarife. A quantidade de coisa que ela está devendo é que é o seguinte. Eu posso falar uma coisa boa da Suíça antes? É, no começo pode. Bem pouquinho, bem pequenininho. Por favor. Tu deve saber porque tu é professor de história, tu sabe tudo, né? Tudo. Sabe tudo. O lance da Suíça na Segunda Guerra lá, que a Suíça é meio que dentro de um buraco, a grande Suíça. Você tem montanha na volta, tem uma geografia estranha lá. E aí eles tinham os túneis e as paradas, todas as loucas das Suíças tinham os túneis gigantescos, o cara era quatro. E a Suíça meio que não foi, a Alemanha não invadiu a Suíça, né? Invadiu. Invadiu? Invadiu. Só que eu vou falar de uma parada aqui hoje que tem a ver com a Segunda Guerra. Tem a ver com a Segunda Guerra. Mas invadiu? Invadiu. Eu ia falar um negócio que eles tinham muita dinamite nos túneis, isso é do caralho. Não, tô ligado. Eles tinham toda a estrutura para fechar, tipo assim, se começar a dar merda, a gente fecha toda a Suíça, tipo, explode todas as paradas, tem as dinamites, tem os bunkers, todos os negócios. Vários desses bunkers viraram lances de cripto. Sério? É, a vida é louca. Os cidadãos estão lá agora, minerando, farmando, maneirado. A vida é louca demais. Mas já comecei dando informação errada, a Suíça foi invadida. Foi invadida. Eu vou falar um pouquinho sobre a participação da Suíça na Segunda Guerra Mundial, que é um pouquinho esquecida, porque parece, quando você estuda, assim, a Segunda Guerra isoladamente, parece que a Suíça é uma coitada, que foi invadida, em poucos dias ela foi dominada pelos nazistas e, nossa, que azar dos suecos. Suecos não, sueca... Suíça. Suíça, é verdade. E... Mas não é bem assim. E aí, antes de eu começar, eu quero trazer uma pergunta pra você. Vai culpar a vítima. Então. Você vai defender a Suíça no episódio também? Que é o seguinte. Você acha que a posição de neutralidade numa guerra é algo aceitável? Aceitável. Mas você acha que é certo ou errado? Depende da guerra. Uhum. Mas, me dá um exemplo. É que, é... Por exemplo, nossos vizinhos estão brigando. Chile e Argentina ganhando a porrada agora. Uhum. E aí o Brasil fala. Putz, na real mesmo, quero nem saber isso. Eu entendo. Você acha que... Eu entendo. A não ser... Você falaria assim, boa, presidente, seja quem for. Não. Sigam aí. Quando vocês acabarem, dão toque. Dá o toque aí. Mas tu, tipo assim, ajuda a humanitária, tipo, pra... Ou não. Ou não sei se... Caguei nada. Não sei se... A não ser que seja um bagulho... Ah, tipo... Que tem aquele conceito de justiça, né? Se é um bagulho justo, mas o que é o justo... É. Que aí a gente vê, pô... É que tem os nazistas, é muito mal, né? É, hoje a gente fala desse jeito, assim. É, é muito claro, assim. Tipo, são os pau no cu e tal. Não, mas dispõe pro território. Então, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Eu acho que o Brasil não tem porra nenhuma que se meter... Nada. Você acha que caguei, chão? Foda-se. Entendi. Foda-se. Tu acha que o Brasil tem que... Não, não. Vamos mandar os nossos... Como é que é? Os nossos... Não é? Chacrinhas? Pracinhas? Pracinhas lá. Os pracinhas pra defender a Ucrânia? Não. Putz é um pau no cu, mas... Você acha que... Não. Entendi, perfeito. É, eu acho que existem limites do quanto que você pode não se envolver. Primeiro que, se você tiver, enfim, interesses, faz sentido. Mas... Também existe muito um lance... Porra. Qual é a motivação da guerra, né? Por exemplo, se for um lance muito... Sei lá, tem que ver quais são os valores do país. Porque... É igual a empresa, pô. Os caras falam que tem valor, mas na prática é caguei, chão, pô. Tem que ter um valor ali, tá ligado? O Brasil tem que ter um... Um limite do que é aceitável, pô. Internacionalmente. Se for por motivos racistas, por exemplo, o Brasil quiser comprar o barulho, eu acho maneiro, pô. Legal também. Entendeu? Por quê? Porque o nosso valor é esse. O Brasil, que é um país miscigenado e tudo mais, a gente não, porra, a gente invade. Tipo os Estados Unidos. Comunismo, o cara invade. E o nosso, tá sendo racista e dá socão. É nessa vibe. Eu acho que tem que ter... Tem que ter coisas muito fundamentais que a gente... Tá, eu acho que a gente tá concordando nisso. Tipo o casamento infantil, que rola em alguns países, tá ligado? Alguns países têm essa bizarrice e se o Brasil chegasse, ó, juntamos uma galera... Será que tem a mesma das crianças e as mesmas dos adultos do casamento infantil? É tudo de um... No buffet. Porque eles estão casando, né? É, Nico. Essa questão... E o buffet, como é que é? Tem o docinho, a mesa mais baixa. Não, mas é, sou contra. Sou contra. O cara que tem que avisar que é contra o casamento infantil. É um cara muito fodido. Mas olha só... É que tu tinha falado antes, né? Entendi. Eu defendi, né? Gente, pra quem não sabe, a Marina tem 12 anos. Ah, para, cara. A esposa dele. É. Bem, Alexandre, que agora... Eles namoram a dessa. É, verdade. Bem, Alexandre, que nervoso. A Suíça, voltando pra Suíça, né? Já que a gente já se perdeu bastante aqui. Mas esse é um bom motivo. Esse é um bom motivo pra quem invadir e matar geral. Tipo assim, para com essa porra. Entendi. Justo. Bem, Alexandre, que eu... De qualquer forma, eu tô falando de neutralidade em guerra porque a Suíça, ela aparentemente foi meio neutra durante a Segunda Guerra. Foi invadida e tal, né? Mas assim, não se meteu muito. Por quê? Porque quando os nazistas invadem, a resistência, que tem muitas aspas, durou pouquíssimo tempo porque as pessoas acham... Existe uma historiografia longa que argumenta que a Suíça meio que deixou, assim. Fala, não, invade aí. Foi tipo a França? É, a França resistiu e perdeu porque é ruim. Não, perdeu. Mas não foi meio rapidinho? Não, tinha uma galera lá dentro que apoiou. Tinha. Mas aparentemente a Suíça... Teve luta. A Suíça nem... A Suíça disse pra passar. Foram poucos dias, cara. Foram... Eu tenho aqui o número... Três dias de resistência e a Alemanha já tinha dominado tudo. E aí você pode falar assim, ah, Vitor, os caras são... Apanharam, pô. Tipo, não tem nada disso. Pô. Os caras não tem escolha. É, mas... Aparentemente, se tem uma galera que se juntou com os nazistas dentro da Suíça, são bancos. Hum... Logo, essas instituições tão... Tão, né? Tão morais, tão... Inquestionavelmente benéficas pra sociedade. Tem certeza. Tá escrito isso aí mesmo, Vitor. Tá. É verdade. Uh, polêmica aqui hoje. Vem, Alexandre. Eu vou ser o cara que defende banco hoje. Cara, chato pra caralho. Pior que é, o banco, ele tipo, nem direito nem esquerdo. Todo mundo xinga banco, né? Não, banco, acho que é uma instituição que ninguém... É, a galera pra comprar o barulho do banco é muito difícil. Se bem que o Nubank mudou isso. Tem uns desgraçados que são fãs do Nubank. Você já viu isso? Como? Fã tipo de... De essas... Tem amor por marca, né? Gente que gosta de Apple. E tem gente que gosta do Nubank de verdade. E é muito do caralho. Porque o Nubank virou uma... Uma sorteação na bolsa, né? E aí tu vê os caras... Sócio do Nubank. Do perfil do Instagram. Meu nome é Roger. Sou empacotador e sócio do Nubank. É sempre tem... É, sócio. Com certeza tem sócio do Nubank. Irada, virada. Não, vai dar certo. Confio no seu potencial. Bem, Alexandre. E aí, né? Como tá falando com você, os bancos suíços, eles meio que foram permitindo... Dizem, né? Que tem essa discussão sobre os bancos terem influenciado, permitindo que os nazistas nominassem a Suíça mesmo. E aí, Alexandre Nique, que os bancos suíços, uma instituição muito poderosa lá na Europa, né? Hoje a Suíça é um país muito rico na Europa até hoje, né? Um dos mais ricos do mundo. O lance é que esses bancos ajudaram os nazistas na Segunda Guerra. Eu acredito. Porque, tipo assim, primeiro que os esforços de guerra... Começa por aí. Os esforços de guerra dos nazistas provavelmente não teriam durado tanto sem a ajuda dos bancos suíços. Então, tem muitos historiadores que argumentam. Pô, a Suíça é culpada por prolongar a guerra. Tem essa discussão. Porque eles emprestavam... É, a grana da Suíça tava na mão dos nazistas, pô. E os bancos suíços aparentemente lucraram com isso, permitindo, apoiaram, tá ligado? E ainda saindo como invadidos. Tem, tem... Acho que ninguém vai torcer pra Suíça agora, né? Na Copa. Já começa por aí, né? A menos que você goste de dar dinheiro pra nazista, você vai torcer quanto? Agora, se você gosta, né? Também cada um quer ser cada qual. Eu gosto de dar dinheiro pra nazista, então torce pra Suíça. Então, já pega a camiseta da Suíça, hein? Exato. De farda pro jogo. Exatamente. Toma cuidado aí com esse... Com o sinalzinho que você vai fazer quando fizer gol, né? Quando os caras fizer gol, cuidado com o sinal aqui. Mas, Alexandre Nique, uma coisa que é importante é que os... Como é que os bancos ganhavam dinheiro, né? Primeiro, quando os nazistas invadiam um lugar, invadiam um país e tal. E, principalmente, o ouro, que é uma parada que se guarda mesmo, né? O ouro não é um lance que, né? Enfim. O ouro é uma parada que guarda, né? Você tem que guardar em banco o ouro. Ele era um lance que era onde o ouro dos nazistas ficava. O ouro que os nazistas pegavam ia pros bancos da Suíça. Então, já começa... Não, tá. Aí já tá, aí já... Já tá estranho. Não, tá desgraçado. É, já tá desgraçado. E aí que entra uma parada que foi descoberta recentemente. Saiu um relatório a respeito do comércio do ouro entre os estados neutros invadidos da Segunda Guerra e a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra, né? Foi um relatório de 7 de maio de 1997. Então, um bagulho muito recente. A galera falou, peraí, cara. E os ouro dos nazistas? Sumiu? O que aconteceu? E começaram a fazer o relatório. E aí que entra a parada bizarra, cara. Porque a galera começou a chegar... Tipo assim, peraí, cara. Eu acho que o ouro ficava todo na Suíça. Cadê esse ouro dos nazistas? E aí, meu mano, descobriu-se os negócios monstruosos, assim. Primeiro porque... Não sei se você sabe que os judeus eles foram muito perseguidos durante toda a história. Quer dizer, durante toda a história não, mas por muito tempo. O antissemitismo não nasceu com o nazismo. Muita gente se confunde. E desde a Idade Média você tem os pogroms... E continua, né? Continua, justamente. E desde a Idade Média você tem os pogroms, que eram movimentos... Perseguição, que eram dias que os padres, papas, às vezes falavam assim... Durante a Idade Média falavam... Hoje pode tocar o zaralho com os judeus. Aqueles depurred? É, tipo uns depurred com os judeus. E aí os judeus eles se desenvolveram... Eles criaram táticas de guardar as suas riquezas e tal, sobreviver e tal. E alguns eles tinham, por exemplo, ouro dentro de parede, grana guardada, ingeriam os lances, ingeriam os diamantes, joia, tá ligado? O que tinha, eles já tinham essa prática. E aí quando chegou a Segunda Guerra Mundial e aconteceu a bizarrice, que foi o holocausto, muitos judeus eles tinham ouro no dente, eles ingeriam coisa, enfim, muito ouro, muita coisa com eles, que eles carregavam. E nos campos de concentração, quando acontecia aquela bizarrice, sobrava o ouro das pessoas. O ouro que os nazistas catavam, botavam numa caixinha e mandavam pros bancos da Suíça. Cheio de dente, judeu. Cheio de dente e outras coisas também, né? Porque muitas vezes a pessoa ia com elas e na hora de entrar pra morrer, né? Separava as paradas e aí aquilo ali é guardado, os nazistas pegavam na mãozinha e levavam com a mãozinha pro banco. Ó o seu suíço, tá aqui. Guarda-me, por favor, hein? Sem problema, amigão. Ó um dente aqui assim, se você chegar perto, você sentia dor do cara. E aí o ouro do holocausto também, muito, foi tudo pro banco da Suíça. Um relatório recente que saiu. E por muito tempo a Suíça falou, putz, pode crer. E aí você pode falar assim, Vitor, acho que você tá errado, você tá exagerando. Tá bom, fica à vontade, mas a Suíça admitiu. Mas quem é que vai dizer que tu tá errado e tá exagerando? Ah, alguém que vai falar assim, não, é uma outra época, é um outro contexto, enfim. Tem gente, cara, tem gente que vai defender tudo, tem gente que defende Nubank. Foda-se. E aí, Alexandre Niquel, a galera, os bancos suíços hoje, a Suíça como um todo, né, os bancos participando, já devolveram 1 bilhão e 250 milhões de dólares aos judeus, atualmente. E aí você pode falar, menos mal, né? Menos mal, porque devolveram. Mas tem culpa no cartório. E devolveram, como é que vai a estressa? É, correu a ná, os caras, o judeu é virado, filho. Você pode dizer, judeu é virado, judeu correu atrás, tá ligado? É, judeu correu atrás das paradas, pegaram nome, sobrenome, lista, ó, foi meu avô, foi meu bisavô. Com razão. Claro. Não tô falando que tá errado, não. Falam que correram atrás e cobraram, ó, isso aqui. E porque depois do que, isso é muito louco, né, cara? O mundo, ele tem essa... Que não acho errado, mas é importante enfatizar. Agora, depois do que aconteceu com os judeus no holocausto, o mundo todo falou, é, gente... Não, mas a minha dúvida é, como é que tu vai ter os, tipo assim... Não tinha muitas informações. Tinha muitas informações. Mas depois que repassou, tu acha que os caras tinham os dentes, esse dente aqui é do Carlos? Não, mas aí, não, mas aí, obviamente que vai ter uma subjetividade na hora de... Só repassou uma grana pelo... Repassou uma grana que julgaram ali, baseando-se em algo, né? Porque, bom, assim, mas ele tem o Carlos... É que seria tão mais valioso ter de volta a... O dente? É, tipo assim... Não, isso aí já era, isso aí já era. Não, isso aí já era... Assim, é impossível, não, isso é impossível. Não, mas... O lance era, tipo assim, pô, não, o meu avô, ele tinha uma riqueza X e aí ele morreu, sabe? E aí, pô, a família foi com uma riqueza menos... Meio X. E aí, pô, então, vamos tentar, o que vocês acham disso aqui? Negociava pra dar uma diminuída na parada, tá ligado? Então, por que que eu tô falando do pagamento dos bancos suíços e da Suíça como um todo? Pra provar que eles sabem que fizeram merda. Hum, tá? Eles tanto sabem que tentaram compensar de alguma forma, sabe? Então, é comprovado que eu tô falando. Tá, vacilaram. Porra, pacareixa. Mas, Alexandre... Gera mais alguma coisa de errado na história? Ou foi só isso? É, pouca coisa. Bem, Alexandre, os bancos suíços, eles são muito conhecidos por... É, é... Tem muito dinheiro, muita grana. E agora, porque guardava ouro de nazista. Hum, hum. Com as suas conquistas na vida. Mas tem uma outra coisa, cara. Uma outra coisa bizarra. Que é discutível. Hum, hum. Que é, basicamente, o lance de fugir de receita federal do mundo aí. Isso aí, eu não me importo. Tô com a Suíça. Então, olha só. Vamos lá. Só pra deixar claro pro ouvinte... Eu não quero dar dinheiro pro Jair. Então, olha só. Tá bom, tá bom. É... Ficar fazendo motossiata aí. Não, calma que a eleição é amanhã. Ah, é verdade. Da nossa gravação. O ouvinte já pode mudar o... Mudou o personagem. É. Quem sabe. Mas, enfim. O ouvinte tá vendo depois, né? Tá. A gente tá gravando um dia antes das eleições. Mas, Alexandre, uma coisa que é importante que eu quero deixar claro é... Você acha que... Só pra resumir pro ouvinte. O... A receita federal de cada país, ele cobra uma grana de imposto. E cada país tem a sua legislação, né? Enfim. Na Suíça, aparentemente, é muito menos burocrático. Muito mais tranquilo de botar dinheiro. Os impostos muito menores. Obviamente, isso faz com que muitas pessoas ricas coloquem a sua grana em bancos suíços. Uhum. É... O pessoal chama de contas estrangeiras, né? Esqueci. Se é uma conta fora, geralmente tem contas estrangeiras. Não, pô. Não é isso que dizer. Quando é no país, é conta nacional. Ah, obrigado, Henrique. Tá bem isso daqui. Tem conta intergaláctica. Nossa, nasceu um banco. É um banco. Entendi. Em Marte. Bem, Alexandre, obrigado por essas informações importantes. Não é... Tem um lance de Panama Papers. É, tem uma expressão pra isso, óbvio, é que eu não tô vindo na cabeça. Vai vir, vai vir. Tá bom. De alguma forma, o lance é... Offshore. Offshore, mas tem um termo em português. Offshore, é. De offshore. Ah, é muito difícil. Contas... O TBR não pega. Mas, Alexandre, eles aceitam uma grana de gente de fora e a Receita Federal dos Países não conseguem tributar da forma que eles julgam ser adequada e, por isso, há uma defasagem de imposto de acordo com a riqueza de pessoas de cada país. Mas, né, vamos supor que o Brasil cobra 40% da riqueza de uma pessoa e aí a pessoa joga quase toda a grana que ela tem, tudo que ela pode, pra um banco suíço e aí ela paga 20% só. Então, ela economizou muita grana com esses 20% que ela economizou por conta... Ah, é proporcional ao país de origem? Cara, eu não sei como é que é a legislação e eu acho que é muito complexo. Acho que existem, tipo... É muito difícil mesmo, assim. Eu sei que tem conhecido, assim, pessoas relativamente próximas a mim que tem a sede da empresa no Panamá, assim, também. Caralho, é a mesma vibe, né? É, mas porque é muito mais acessível que você imagina abrir uma empresa offshore. É tipo... Bem de boa. Tu abre uma offshore, não é... Eu? Sim. Tu abre uma offshore, não é... Exagero. É tipo 2 mil dólares, assim. É tipo, não é... Assim, se tu for lá, lavar muito dinheiro... Aham. Aí, porque, basicamente, é uma sala comercial lá, que é entre várias, que é um co-working e um contador lá, né? E aí, tu tem que fazer o... Ah, tem uma sede lá na... Do História em Meia Hora, no Panamá, educando o mundo inteiro. Olha aí. E manda o dinheiro pra lá. Muito obrigado pela sugestão. Mas alô, Leão! Leão da Resenta Federal. Não vai morder não, hein? Tá tudo certinho. Legalmente, tributariamente, tá tudo certo. Depois dessa informação, a gente já não sabe, né? Vem aí, Alexandre. Foi fazendo o roteiro, falei... Hum, pera aí. Não, mas olha só. O lance aí, você acha que é válido? Você acha que é correto, moralmente, uma empresa fazer isso? Não, não. Tipo assim, pra dizer, vamos supor que você, agência de podcast, quer deixar de pagar imposto... No meu caso, sim. É muito foda, não, não é. Aí eu falei pra você, agência de podcast, no meu caso... Entendi, entendi. Não, eu acho que... Uma empresa que faz isso, você acha que tá errada? A empresa. Moralmente? Moralmente, moralmente. Moralmente? Aham. Não sei te dizer. Porque, porra, velho, às vezes é um imposto muito abusivo. É, não, lógico. E às vezes é uma forma de tu não pagar um imposto abusivo. Por outro lado... Não sei, não sei. Olha só, eu vou falar a coisa... Tu acha que tu acha? Não, olha só. O que eu acho é que... Pela lei não é errado. Como assim? Não, não é errado ter uma offshore. Não, não, não tem nada contra a lei que tá acontecendo aqui. A gente tem questão de discussão moral pra repensar a lei, né? Coisa que acontece o tempo todo na democracia. O lance que eu tô falando é o seguinte, é... Eu conheço empresa que, por questões, que eu não vou entrar em detalhes, não paga tantos impostos. E essa empresa tem dentro dela um setor preocupado, pô, a gente não paga tanto imposto, a gente vai ter que investir em áreas sociais. Entendeu? Eu conheço. E é uma solução pra tentar compensar. Tá ligado? Eu acho que... Entretanto, eu acho que o moral é isso mesmo. Você tá no país, tá usufruindo do país. Tá ligado? Então eu acho que o mais adequado é, definitivamente. Porque você vive ali naquele país, você contribui pras relações de poder naquele país, você tira mercado que paga um imposto... Pô, você tem um mercado ali, você abocanha aquele mercado. E essa abocanhada é de um mercado que poderia estar pagando mais imposto. Com outra empresa nacional. Concordo. Eu acho definitivamente isso. Mas é aquilo, assim, faz parte do jogo as empresas tentarem economizar e gastar menos o que elas conseguirem. Não tá errado. Eu acho que é dever do Estado se preocupar com isso. Falar, opa, peraí, estamos perdendo aqui. Muitas empresas... Porque tá todo mundo no Brasil, tá com uma empresa no Panamá, que pô é essa. E aí tem que reajustar. O nosso ministro da economia tem offshore, né? Se tu der certo, esse episódio vai sair com ele não sendo mais o ministro, pra ficar tranquilo. Mas é... Ou não, né? Até o final do ano ele é ministro. Então... É, é verdade. Nosso ministro... Então, eu acho que se o... Acho que esse é um... Não sei se não é um exemplo de como tu deveria te comprovar se o ministro tem offshore. É legal. Mas, assim, tem uma parada, né? De quão abusiva é o imposto. Também tem outras coisas, assim. Mas faz parte. Tipo assim, você paga o imposto e discute sobre ele, pô. É, mas é que... Paga e discorda. Não, tu pode não pagar e discordar também. Não, mas aí eu já acho que é moralmente errado. Não é. Não pagar e... E discordar... Daqui a um ano e meio a gente conversa. De novo, vamos regravar esse episódio. Por quê? Eu acho que a tua cabeça tá mudando com o tempo em relação a isso. Eu acho que daqui a dois anos... Daqui a dois anos e é vitinho novo? Daqui a dois anos tu vai tá... Vitinho novo. Eu no Panamá, assim. É, não, com os teus... Não vai dar pra gravar a episódio. A gente vai mudar pro Panamá. Entendi, Alexandre. Obrigado. Eu tô falando isso. Panamênio. Se te naturalizasse. Entendi. Eu não imagino o nosso tag do Panamá. Eu entendi, Alexandre. Bem, Nico, o lance é que você... Mas eu não sou contra pagar imposto. Só pra deixar muito claro. Os seus disclaimers estão horríveis. Mas é porque... Deixar claro que eu sou contra casamento infantil. Não, é porque deve ter muita gente que acha que eu sou... Liberal zonzinho. Não, Nico, você é o... Sócio do Nubank. Você aqui... Eu sou... Papo reto. Sou dos sócios do Roxinho. Beijo pro Nubank. É... O aquário que eu acho que é importante é que... Eu tô falando isso porque a Suíça, ela é um... Paraíso fiscal. Esse é o termo que eu tava procurando naquela hora. Que é muito barato, né? Poucos impostos. É paraíso fiscal offshore, pra traduzir pra paraíso fiscal. É, enfim. Tá, mas vamos lá. Mas é isso. Então, você acha que a Suíça não tá errada em fazer isso? Não. Beleza. Concordo. Isso aí eu concordo. Porque a Suíça tá fazendo o game dela. É. Esquema aí e tá funcionando de certa forma. Tá um cara tão rico. Mas enfim, outra discussão. A gente tá pobre, eles tão ricos. É, não é. Mas os motivos definitivamente não são por causa dos paraísos fiscais. Retalhe. É. Mas, Alexandre Nique, o que acontece? O que eu quero falar com você é que o problema disso tudo é que nós tivemos uma fraude fiscal gigantesca em bancos suíços. Porque ditaduras e terroristas em grandes números estavam fugindo da lei usando as contas lá. Pô. Usar pra lavar dinheiro. Muito dinheiro. Pra quem... Tem aquele filme que todo hétero gosta, né? O Lobo de Wall Street também. Filme de hétero, né? Não, filme de hétero aí. Filme de hétero. Junto com aquele Sons of Anarchy. É, verdade. Mas o... Peek Blinders. Peek Blinders. Sou muito hétero. Ah, tô falando aí pra ver o Peek Blinders. Crio e falculista. Eu sou crio e falculista. Mas tem essa parada, né? A gente levar a grana pra lá. E aí tem o esquema de levar a grana, né? Porque eu acho que tem o lance que levar a grana é ilegal. Naquela época, pelo menos, tinha um outro esquema. Mas hoje em dia tem outras formas de sonegar também, galera. Vou abrir o meu canal em branco. Sonega Cass. Entendi, entendi. Bem, o pessoal da Alemanha, que é o Organized Crime and Corruption Reporting Project. Eles estavam sendo... Sob o comando do jornal alemão. A gente nunca fala o nome. Sudaische Zeitung. Nome do jornal, procura aí. 160 jornalistas, de um total de 48 meios de comunicação. Coisa pra caramba. Foi uma força tarefa. Passaram meses avaliando os dados de alguns bancos na Suíça. E eles encontraram uma fortuna de mais de 100 bilhões em personalidades muito suspeitas. Tipo, gente ditador e terrorista com um bilhão do nada, assim. Tipo, tropeçou assim. O cara tava dando um bilhão ali na Suíça. Não, o cara deve ter. É, o cara trabalha muito, acorda cedinho. Ó. Esse é ditador. Quer dizer que tudo tá centralizado em ti também, né? Muita responsa aqui, ó. O dinheiro é da responsabilidade. Não tem o papo de coach. Tem esse papo de coach, né? O meu salário é a minha responsabilidade, é assim, pô. Não é porque o mundo é injusto, não. E ditador, trabalha. Daqui a pouco você vai falar, ó, sou conta de todo o ditador, pessoal. Vem, amigo, lança o seguinte. Foda que dá pra recortar esse episódio, né? Ah, nossa, dá pra pegar coisas horríveis. Dá pra acabar com a tua carreira. Ó, Alexandre, 30 mil contas secretas, incluindo a conta do chefe de espionagem do Iêmen, que é acusado de tortura. Detalhezinho, né? Só um puzzle. Acusado não é condenado. Então, conta de tortura. Ó, é... Conta de filho de ditador, traficante de ser humano, político corrupto, funcionário público acusado de... Funcionário público? Ah, não. Ah, esses aí são os criminosos. Os verdadeiros sanguessugas. Não, pessoal, só um favor de consulado. Minha mãe era funcionário público, pessoal. Ai, meu Deus. Mas, ó, o lance é que tem muita gente da Venezuela. O funcionário público desviava dinheiro da Venezuela de petróleo, tá ligado? Lá dentro e tal, que conta na Suíça, tá ligado? Então... Mas você acha que a Suíça, mesmo sabendo disso, ela tem que lavar as mãos? Não, não. Aí é vacilo. Aí é vacilo. Beleza. É possível que no intervalo de um aninho, um aninho, 180 bilhões de dólares só de falcatrua, safadeza, muquiranice, guero gueri. Show? Alexandre, o que eu tava falando com você durante muito tempo é que a Suíça, ela tem um orgulho aí sobre uma neutralidade até do imperialismo europeu na África e na Ásia. Não teve colônias, né? Então muitas pessoas falam, pô, olha aí, a Suíça. Não teve colônias. Que exemplo positivo. Não, tá bom. Concordo. Acho que é um exemplo positivo. É algo a se vangloriar na história da Suíça. Pô, a gente não invadiu a Europa, né? A Bélgica, por exemplo, invadiu a Europa, invadiu a África. A Bélgica, por exemplo, tem essa sujeira na história dela. E é motivo de demérito mesmo. Mas existe uma parte que a Suíça, ela meio que negligencia bem. Uma responsabilidade aí. Menor até, vamos ser sinceros. Mas também é uma responsabilidade importante. O negócio é o seguinte, cara. Você sabe, já falei algumas vezes nesse podcast, eu falo sempre no História do Meia Hora também, que a ideia, a ideologia, essas coisas não nascem no vácuo. Não simplesmente, ninguém tem uma ideia do nada. Tá assistindo o pica-pau maluco, aquele pica-pau maneirássico, uma canela grossona. Ele é o mais doido. Tá assistindo aí do nada, assim, seres humanos são diferentes porque, né, raça humana. Não, não vem do nada. A parada é que existe todo um contexto que cria um pensamento, uma ideologia, enfim. E é isso que aconteceu durante o colonialismo. As ideias eugenistas, racistas, de supremacia branca que existiam naquela época, hoje desbancadas pela própria ciência, porque a ciência também fundamentou isso. A ciência tirou conclusões bizarras e a ciência evoluiu e descobriu que estava tudo errado. Elas têm uma origem suíça. Essas ideias. Por que suíças? Porque no século XX, na Universidade de Zurique, lá na Suíça, antropólogos, médicos e biólogos, eles foram os que mais fizeram estudos sobre higiene racial e eugenia. Hum, então um grande polo de filha da puta. É, a maldade veio em peso da Suíça. A universidade aí devia ser... De Zurique. Não, e... Bem... Diversa. Pois é. O lance é que... E vai piorar a situação. Eu vou chegar lá, olha só. Sentar na mesa do refeitório, não era... Nossa senhora. É, deve ser uma galera... Bem segregadinha. Deve ser. O lance é que o instituto que ficou focado em tirar essas conclusões, eles começaram a usar alguns instrumentos, alguns estudos, pra medir tamanho do corpo, circunferência do crânio, não é aquele jungle que tem isso? Uma cena sobre isso? É bem possível. É, eu acho que sim. Dá da minha cabeça vendo aquele filme. Ótimo filme, ótimo filme. Ótimo filme. Os ângulos faciais, tudo isso pra hierarquizar a raça humana. Tá. Você tem um crânio de um jeito, você é mais burro, um crânio desse jeito... Você é ladrão. Você é ladrão, é importante, é... Isso que é louco, né? Tua mão é muito grande. Isso, é. E aí, por isso, a gente fez um estudo com 5 mil pessoas com mão grande e 3 mil roubaram na vida. E aí a conclusão, entendeu? Enfim, é um lance que já foi ultrapassado. Mas um dos pesquisadores do projeto disse o seguinte, abre aspas, Essas medições, frequentemente, eram humilhantes para as cobaias. Os manuais de estudo, por exemplo, exigiam que os sujeitos do teste estivessem completamente nus. Fecha aspas. Então, era uma parada bizarra já. Já era desagradável. Já era racista pra caramba, né? Obviamente que, pô, as conclusões que eram tiradas eram conclusões racistas, porque essas conclusões vão fundamentar ideias eugenistas, como o próprio nazismo, né? Supremacia branca. Mas calma que vai piorar um pouquinho. Esses testes desenvolvidos na Universidade da Suíça, eles foram colocados em prática nas colônias da África, que a gente tava falando. Na Nova Guiné, um antropólogo alemão chamado... Não, um antropólogo suíço, que estava na Nova Guiné alemã, que era o Otto Schlagenhafen. Schlagenhafen. O N é mais pra dentro. Entendi, obrigado. O N é mais pra dentro. Ele foi acompanhado por soldados alemães e, né, enfim, foi descobrindo, foi tirando suas conclusões aí, bizarras e racistas. E aí tem alguns nomes aqui, ó. O Alfred Ernst e o Otto Schlagenhafen, enfim, obrigado. Eles fundaram a Fundação Julius Klaus em 1922, alguns anos antes do nazismo, né? Chega lá. Essa fundação... Essa fundação aí não... É, não deve ser tão maneira. Nessa universidade, por muito tempo, as pesquisas, elas eram voltadas para aperfeiçoamento da raça branca. Ah, rapaziadinha, é interessantíssimo, né? Foi a partir dessa universidade que saíram muitas pessoas que defenderam o eugenismo. Tipo assim, pô, racialmente... Porque qualquer argumento da galera, é, pô, se o branco é superior, a gente tem que ir limpar. Alguém tem que ser inferior, né? É, e tem que ir limpando a humanidade, entendeu? Purificar. Purificar e tal. Novamente, a ciência já provou que isso tudo mentira. Porque os dados, eles eram... Acho que o convite sabe, né? Não, não, não. O mundo é muito estranho. É bom, tá bom. O mundo é muito estranho. Mas o... E chato. Tá bom. O mundo é muito estranho porque algumas pessoas, quando você fala de ciência, as pessoas acham que é um... uma cartilha ideológica. Não tem nada a ver, pelo contrário. É ausência de cartilha. É tentativa de ausência de cartilha. Então, a mesma ciência que tirou conclusões racistas, com novos dados e pessoas mais comprometidas com a verdade, elas foram descobrindo que, pô, tem nada a ver. É porque, pô, as pessoas que têm essas características... E novos inputs de dados. E risco que dizem novos dados. O lance é que, tipo assim, as conclusões tiradas eram conclusões por questões sociais. É claro que, pô, as pessoas negras, em grande maioria, que eram levadas pra Europa, tinham comportamentos sociais inadequados pra Europa porque eram os europeus que estavam avaliando, pô. Tá ligado? O cara era ladrão porque, pô, o cara veio de um país dominado pelo colonialismo. O cara tava vivendo uma situação ruim. Entendeu? As conclusões que eram tiradas eram fundamentadas em conclusões erradas, em dados errados. E, por isso, fundamentou-se o eugenismo e tudo mais com um argumento científico. E eu já falei também, né, que algumas pessoas falam, Vitor, pseudo-científico. E não é pseudo-científico. É ciência. E é um perigo que a ciência pode realizar, brother. Tem que tomar cuidado. Ciência pode ser uma parada que tira do mundo ruim. A gente tem essa conversa toda hora quando fica falando que a ciência, e o pseudo-científico, eu acho que o que ela quer dizer é que não era um método... Correto. É. Sim. É isso. Mas a ciência tem métodos incorretos. Até chegar na conclusão que aquilo tá incorreto. O tempo inteiro, a ciência tem metodologias erradas. O tempo inteiro... A ciência é muito sobre o que não é. Faz parte errar, entendeu? E se for... Aquilo ali for aplicado em alguém que tem muito poder, às vezes os resultados são drásticos. É pra tomar cuidado mesmo. Meu ponto é esse. É pra tomar cuidado mesmo. Tem que fazer mais testes. Tirar uma conclusão como, porra, a raça branca é superior, tem que botar teste pra caralho pra encontrar a prova que aquilo lá tá certo ou tá errado. Entendeu? É foda, velho. Tem que tomar cuidado. Mas enfim, do nada, fiquei puro com a ciência. Não, não. Não faz sentido nenhum isso. Bem, Alexandre Nicos. O lance da vacina que te deixa inflamado. E vacinei. Mas o meu ponto, Alexandre Nicos, é o seguinte, é que você pensa assim, pô, esse início do século XX foi loucura, né? Olha só as coisas que eu tô falando. A Universidade de Zurique, essa universidade que eu falei, ofereceu um curso de estudos raciais com essas características até 1979. finalzinho ali, entrando na década de 80, era isso aí, o ensinado. Mas será que era essa grade de... O mais maluco é que, tipo assim, a galera, um dos professores da universidade era contra, alguns professores, e se mantinha, pô. Se mantinha, se mantinha. E aí o... Tem matrícula, né? Tem matrícula. Tá rolando, tá entrando a galera, exatamente. E aí o lance é que, tipo assim, tem uma mina, uma pesquisadora desse tema chamada Ana Sobra, que ela falou o seguinte, a memória coletiva das nações também tende a destacar momentos de triunfo e esquecer momentos de vergonha. O Brasil tem muitos exemplos disso, escravidão é um exemplo, né? E é assim que na Suíça, por exemplo, a imagem de um país neutro que não deseja ter sido uma potência colonial, como não foi, criou raízes, essa ideia. Mas a Suíça nunca foi neutra e certamente se beneficiou com o colonialismo. O lance é, o curso racista, eugenista, com essas ideias erradas, se prolongou por muito tempo. Muito tempo. E obviamente que isso influencia, pô. Obviamente que isso, pô, permite com que essas ideias bizarras, já ultrapassadas, elas perdurem por muito mais tempo do que deveria. Depois que a gente teve o projeto Genoma nos anos 2000, acabou essa discussão, sabe? Que foi, todo mundo é raça humana mesmo, assim. Que é a mesma espécie. Mesma espécie. mas até lá existia aquele, tá ligado? A gente sempre fala disso, o pessoal fala muito do nazismo como se fosse o único lugar que tivesse essas ideias de supremacia, mas não é verdade. O próprio Winston Churchill defendia abertamente que eles eram superiores a indianos. O próprio Gandhi falava que os indianos estavam mais próximos dos europeus do que os africanos. Olha que merda. Eram ideias na época. O Casimiro vai acabar com isso, da Copa. Por que o Casimiro vai acabar com isso? Eu tô sentindo que é de falta. Casimiro vai meter um gol de falta na Suíça. E aí vai acabar com todos os problemas. Você quer me dizer que Vini Júnior vai bailar olhando pra torcedora da Suíça? Vai. Tem que bailar. Então não tem... Eu, com essa questão toda, eu já tô tranquilo. Vai acabar em 2022. Da Copa, vai acabar, velho. Esse tipo de questão. Então, acho que nem era a gente ficar se estendendo. Entendi, Nico. De qualquer forma, Alexandre, Nico, o importante é a gente saber que a Suíça, ela vacilou. Vacilou demais. Reconheceram muitos dos vacilos, mas não é porque reconheceram que deixou de vacilar. A prova tá lá. É, o país que é famoso pelos bancos não deve ser lá um negócio maneiro, né? É, tem tanta coisa legal pra ser famoso. É verdade. Não, é chocolate, relógio. Relógio. Relógio, o relógio é muito elogiado lá. Ah, é o Rolex da Gila, né? Rolex. Que é uma, também que não, é uma ONG, né? Rolex? É, não tem não tem fins lucrativos. Mentira. Tô te falando, velho. Nem fudendo, que gente queira me derrubar. Aposta quanto? Rolex não tem fins lucrativos. Nem, impossível ser verdade, Nico. Aposto. Tá bom. Dá um Google. Não, tô falando sério, o ouvinte pode dar o Google. Não tem, é uma é uma ONG. Não, é, não tem fins lucrativos. Deixa nos comentários aí, por favor. Não, não, não tem, tô falando, já preciso aí, não tem. É, é aquele lance. Mas é aquela parada, né? Eu tenho fins lucrativos, imagina o salário do board, do board, mas não tem, não tem. Isso é muito bizarro, né? Bem, enfim. Diga, informa o Rolex se quiser mandar um relógio também junto. Pô, eu tô começando a gostar de relógio. É. Qual relógio você gostaria? Hamilton Eureka Murphy. Como é que ele é? Caralho, é muito específico. Mas como é que ele é? Só pra eu ver se a gente tem gostos parecidos. Ele é um relógio clássico, preto, só que é o que aparece no Interestelar. Ah, que é o que fica com a guriazinha. Tem dois. Tem o que fica com o brother, que vai pro espaço, pai dela, que é meio de ferro também, que é da Hamilton, e o dela. Não é um relógio desses, tipo, Rolex de 400. Grandão, assim, você não curte? Não, não. Também não. Eu tenho certeza que a gente tem o mesmo gosto pra relógio. Um meio minimalista ali, de bagulhinho de couro. Pulseirinha preta de couro. É, uma pulseirinha marronzinha. Eu acho que a gente pode ter o mesmo gosto, sim. Não, pra relógio sim. Eu acho que pra relógio a gente tem o mesmo gosto, assim como pra tênis. Será? Acho que não. Você gosta de um estreno bizarro, tu é feião. Não, a gente vai conversar sobre isso. Esse tênis, falando de KTO agora, eu comprei porque eu vi o Rodrigo da KTO com esse tênis. Beijo pro Rodrigo, gente boa demais. E aí, eu acho, pô, que tênis bonito. E aí... Tu comprou. Eu comprei. É justo, justo. Meu tênis, ele é sempre flat. Eu acho que tênis não tem que chamar atenção. Mas tu tá certo. Eu tô falando aqui em cima, não tô falando lá embaixo. Tu tá certo, tu tá certo em relação a isso. Obrigado. Dica de tênis! A camiseta de foguinho a gente vai falar a respeito quanto? Ah, que era muito preconceito. Ou a gola... Como é que é o... Manga curta com capuz, meu amigo. Manga curta? Tu tem uma manga curta com... Ah, é muito foda. Eu não tô ligado essa roupa, não. Ah, a manga curta com capuz. Tem manga curta com capuz que eu já... As três pessoas falaram comigo. É porque eu acho que eu falo das tuas roupas. E as pessoas falam contigo, né? A manga... A de foguinho vem... A galera vem... Ah, ele mandou de foguinho. Não, mas virou, virou... A de foguinho vem falar comigo. Virou um movimento político, pô. É. É eu, o Thiago Pamplona, o grande amigo nosso que me apoia. Só nós dois, contra o mundo. E a... E a camiseta de foguinho é linda. Mas é, tá tudo certo. Cada um se veste como quer, né? Tá bom, gente. Mas esquece nossos papos pessoais e individuais. Não. Você tá com ódio da Suíça? Tô, claro. O ouvinte tá com ódio da Suíça. Ou ele é... Fã do roxinho... E fã do... Do bigodinho, né? Mas... Coitado no bem, que tá ligado a nada a ver falando isso. É, banco, banco, velho. Tá bom, gente. Tá com pena de banco agora? Não, 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 não tô. Mas não fiquei... Vai fazer velório de vidraça? Tá bom. Agora? Você vira comunista do nada só pra me atacar, né? Eu gosto, eu gosto. Ah, então é isso, Níquel. Esses... Esses são belos motivos pra você odiar a Suíça. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.